Galera essa base tá dando muito trabalho, cê é louco É Plank, é Lamer, é Prego, cê é louco Mas também depois vai ficar top, cê é louco Eu não aguento mais cortar Plank, cortar árvore pra fazer Plank Prego, gastei dinheiro com prego pra caramba Gastei, gastei muito dinheiro mano Aí eu vou ter que buscar mais prego daqui a pouco Prego tá no final velho, acho que aqui foi uns Mano, pode botar aí uns 150 mil de prego, cê é louco Dá 5 carros, 5 carros de 30 mil daqueles que eu achei no começo E Plank então, que eu tive que cortar árvore, não aguento mais cortar árvore, cê é louco Seja um lenhador É muito Plank velho Não, e fora que... Tive que comprar corda pra fazer... Fazer os stickers, porque ele cai lá embaixo, cai no limbo Um ou outro eu acho, mas é muito difícil mano Ele cai dentro da pedra E cada cordinha dessa daí eu acho que é... 300 se eu não me engano Fala 300, fala 300 Especial de 사ço Bete É Associações Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vai ficar louco, hein? Eu vou fazer um heliporte em cima e vou ver o que eu faço aqui dentro. Colocar mais segurança pra quem for da parte de cima pra ter mais dificuldade pra entrar. Quase lá, hein? Vou fazer aqui em cima mesmo, galera, porque eu não tô conseguindo pegar o target embaixo. Mas no final das contas vai ficar igual, né? Depois eu tento tirar, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar. É, eu vou tirar esse daqui porque eu não consegui pegar o target pra construir essa parede, mano. Queria deixar daquela altura, mas no final eu tô pensando aqui, tô bolando umas ideias aqui, vai ficar até melhor com a parede em cima aqui. E vai, e volta, e vai, e volta, e não acaba. Esse modo novo de construção aqui é top, velho. E não fica lagado não, tá, galera? Se fosse no modo antigo, meu Deus, esse daqui tava um um lag de esgramento. E aí Tchau, tchau, tchau. Opa! Construí, mano, não é destruir não, cê é louco. É, agora só vai faltar a parte de cima agora. Agora vai ficar show. Fica muito louco essa base, não tem pra ninguém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.